E bebê? Janko? Tô aqui. O que você tá fazendo? Tô... Ô desgraça ré, sai da base seu animal! Tô jogando. Sozinho? Não bebê, tô jogando com o Tei. Mas ele saiu pra tomar água. Ah, você... Fica bastante tempo com ele, né? Aham. Ô Janko? Sim? Abre a porta aqui pra mim fazendo favor. Ah não, tô ocupado, peraí. Pausa o jogo então, cacete. Ah, mas não tem como não pausar isso aqui não, é online. Kuki, abre a porta pra mim, por favor. Ai meu Deus. Não use essa tática comigo, já tô indo. Uma hora depois. Ah, mas você é uma nája mesmo, hein? Usando a sua fofura a seu favor. Eu não sou uma nája, eu simplesmente sei viver nesse mundo. Ô Janko? O que foi? O que que tu tanto joga nesse seu computador, hein? Um jogo aí. Ô Janko, eu quero aprender a jogar videogame. O que? Mas, o que aconteceu? Você morreu. Mas, mas, mas eu não fiz nada. Exatamente.